Falando em Assembleia e falando em categoria, o Sindicato dos Rodoviários anunciou que uma Assembleia vai ser realizada na próxima semana e um indicativo é de greve por tempo indeterminado. A 11ª reunião com patrões terminou há pouco e sem acordo. Lícia Fontenelle acompanhou tudo e pode responder pra gente. Lícia, você ficou com o sentimento de que é possível existir essa greve? Boa noite. Oi, Pablo. Muito boa noite pra você, muito boa noite a todos. Olha, essa foi a sinalização da diretoria do Sindicato dos Rodoviários, viu, Pablo? Eles se reuniram durante a tarde aqui na sede do Sindiguarda, na Lapa. Essa reunião que começou às 3 horas da tarde só foi finalizada às 6 horas da noite. Foram 3 horas aí discutindo o que seria feito e como seriam os próximos passos. E ficou confirmado, então, que eles vão seguir aí com os ritos pra deflagrar essa greve geral por tempo indeterminado. Mas pra isso acontecer, eles têm que cumprir alguns protocolos, né? Inclusive, um deles já foi, já está sendo cumprido, que é uma assembleia com todos os rodoviários. Então, na próxima quarta-feira, dia 22, né, 22 de maio, vão ter duas assembleias. Uma que vai ser realizada durante a manhã e outra durante o período da tarde. Mas a população pode ficar tranquila, porque, segundo a diretoria, né, do Sindicato dos Rodoviários, essa assembleia não vai impactar a população. Essa assembleia vai ser realizada na sede do sindicato, o que não vai trazer nenhum prejuízo, nem atraso na saída dos ônibus na quarta-feira. Após isso, Pablo, aí sim, eles vão seguir, né, se for decretado, que ainda assim, que eles querem a greve, vai ter que acontecer uma outra assembleia pra poder, de fato, com 72 horas, deflagrar a greve geral por tempo indeterminado. O sindicato tá pedindo aí, nesse momento, a intervenção, né, do Tribunal do Trabalho, né, do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, inclusive também da Prefeitura, que entre nesse momento pra tentar essa negociação com os empresários, que ofereceu aí 1,24% de reajuste no salário, que é o que eles não querem. Gente, voltei com você, Pablo.